Morena, tá tudo bem Sereno é quem tem A paz está em par com Deus Pode rir agora Que o fio da maldade Se enrola Pra nós, todo o amor do mundo Pra eles, o outro lado Eu digo, mal me quer Ninguém escapa ao peso de viver assim Senhor, te louvamos pela vida do Felipe, Jesus Te louvamos por esse dia E eles serão uma família bendita do Senhor Amém Óbvio, Jesus Vamos lá, galera Dá uma casada, vamos lá Vamos lá, vamos lá Take all of your wasted honor Every little past frustration Take all of your so-called problems Better put them in quotations Say what you need to say 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.